Exatamente, Juliana, trabalho importante da Goinfra, inclusive a gente está aqui na Geo 462, que era uma das mais problemáticas aqui do estado, né, que dá acesso a Inhumas, a Santo Antônio de Goiás, Brasavantes e também a sede aqui, né, ao campus da UFG. Aqui atrás tem o pessoal, inclusive, trabalhando, porque a recuperação do asfalto, ela já foi feita, mas existe o trabalho de drenagem. Sobre esse assunto, né, sobre esse trabalho da Goinfra, eu converso aqui com o secretário, perdão, o presidente da Goinfra, Pedro Salles. Presidente, bom dia para o senhor. Vamos começar falando aqui da Geo 462, que é um trabalho bastante importante, porque que essa era uma rodovia bastante problemática. Bom dia, Patrícia, bom dia, Juliana, no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham aí no jornal. Bom, a Geo 462, ela é importante porque ela está no perímetro urbano da nossa capital. Era uma situação dramática aqui há muitos anos, um problema de drenagem que ficava gerando a deterioração do pavimento. E nesse programa de mil quilômetros de recuperação, ela estava inserida. Nós fizemos aqui três quilômetros de recuperação nesse trecho e 12 mais adiante, que vai até Nova Veneza. Então, essa foi uma obra estruturante aqui para a capital e está nesse contexto de ampla recuperação de rodovias, que era uma meta do programa de governo do nosso governador, Ronaldo Caiado. E não é só recuperar o asfalto. Nesse caso específico, a obra de drenagem é bastante importante, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em recuperação da rodovia, a gente fala de recapeamento, a gente fala de recuperação da drenagem, a gente fala da sinalização e todo esse contexto está inserido nesse programa. Como o senhor disse, são cerca de mil quilômetros de janeiro até agora. Quais foram os principais pontos recuperados aqui em Goiás? Patrícia, a gente trabalhou por regiões. A gente teve um programa ali no entorno do Distrito Federal, no Vale do Araguaia, pontos estratégicos do Nordeste Goiano, entradas de cidades, trabalhamos muitos perímetros urbanos, as nossas GOs muitas vezes, elas adentram o perímetro urbano das cidades. E a gente aproveitou esse momento para recuperar a malha, para que agora, gradativamente e até o final do governo, a gente trabalhe mais com a expansão da malha do que propriamente da recuperação. Goiás, a gente fala, está no coração do Brasil, né? Por aqui passam transportes para o país inteiro de mercadorias, né? E isso ajuda bastante também, né? Para esse caminhoneiro que vai pegar a estrada. Sem dúvida nenhuma. Todas essas melhorias, elas são estratégicas para o setor produtivo. A economia do Estado é uma economia do setor primário, né? Fortemente, grãos, pecuária. Então a gente precisa estar com as nossas rodovias em dia para gerar desenvolvimento econômico aqui no Estado. Quando a gente fala de asfalto, já vem logo a preocupação da qualidade desse asfalto que está sendo colocado, né? Qual que é a qualidade? Olha, hoje a Goinfra tem um dos melhores laboratórios do Centro-Oeste de pavimento, técnicos brilhantes, professores, doutores da UFG que atuam conosco. E a qualidade está chegando na ponta. A gente fiscaliza, incentiva os nossos fornecedores a fiscalizar e o resultado tem sido muito positivo. A população tem como ajudar fazendo denúncias? Porque muitas vezes aquela pessoa passa diariamente por aquele local, percebe ali um problema. Tem como denunciar? Sem dúvida nenhuma. Pensando justamente na população, é que muitas vezes é quem fiscaliza, passa pelo local, vê um problema. Nós criamos o Goinfra App, Goinfra App. Na plataforma aí do seu celular você pode baixar, você pode postar um texto, você pode postar uma foto, um vídeo. E assim nos avisar de um local que necessita de uma intervenção da Goinfra para recuperação. Existe um cronograma para novo recapiamento, para novas recuperações? Nós estamos ainda com o programa que está em curso este ano. Ele alcançou mil quilômetros agora ao final de julho, mas segue até o final do ano. Prossegue no último ano da gestão também, mas em menor expressão, porque agora nós vamos nos concentrar mais nas obras de novas pavimentações. Tem um valor já investido até o momento? Olha, nós já temos aí aproximadamente 250 milhões. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu falei aqui com o presidente da Goinfra, Pedro Salles. Juliana, trabalho importantíssimo, porque o Brasil, o transporte é feito totalmente sobre rodas. E Goiás, como eu disse, está no coração do país. Então isso, de certa forma, ajuda bastante, inclusive, a impulsionar a economia por meio do transporte. Juliana? Obrigada, Patrícia. Obrigada também ao nosso entrevistado e saber que esse trabalho também garante um pouco mais da segurança de quem trafega nas nossas rodovias.